Atenção, atenção, vem comigo aqui porque tem quadro novo estreando aqui no nosso programa. É o direto da redação, estreando com tudo e com o nosso querido Vitor, que vem trazendo as informações do nosso giro no final de semana. Girando pra lá, girando pra cá, informação precisa. Vitor, bom dia pra você, primeira vez você ao vivo comigo, né Vitor? Olá, bom dia a todo mundo que acompanha a gente. Isso mesmo, Otávio, a primeira vez aqui no quadro Namira. É um prazer, uma honra estar dividindo aqui a tela contigo. Pois é, Vitor, você já estreando com tudo o nosso quadro direto da redação e trazendo esses fatos que tem chamado a atenção de muitas pessoas nas redes sociais, tem repercutido bastante, e trazendo isso em primeira mão, já deixando o pessoal de casa informado nessa manhã. Mas, Vitor, o que você vem trazendo pra gente aí que é destaque nesse final de semana? Otávio, a primeira informação que eu trago foi um acidente que aconteceu ontem, por volta das 6 horas, ali próximo ao Tacari, aquela na Teotônio Segurado, de quem vai no sentido sul e norte da capital. O que se sabe até o momento é que dois carros bateram, e cinco pessoas ficaram feridas e uma morta. O rapaz que morreu era um eletricista de 24 anos, deixou um filho, o filho dele também se machucou, foi encaminhado para o hospital infantil aqui de Palmas, e ficou com a perna direita levemente ferida. Já mudando de Palmas, já indo para a Guaína, a polícia, a polícia militar, prendeu uma moça que estava carregando meio quilo de crack em sua bolsa. O destino dela era levar para Marabá, Pará. Ela fazia muito sucesso nas suas redes sociais por mostrar uma vida fitness, uma vida completamente saudável. No entanto, no dia a dia, ela tinha outra profissão, né? Que é... É, bicha, que até que é bonita, senhora. Ela é bonita. Bichinha formosa. Olha, bota de novo, seu Wes, as imagens dela. Ó, uma menina formosa, viu? Só uma perna dela, viu? Dá duas da minha. Se eu juntar duas pernas minhas, dá uma dela, viu? Isso. É por isso que ninguém nunca tinha desconfiado dela, justamente por isso. Porque ela levava um padrão completamente diferente daquilo que ela vivenciava no dia a dia, né? E ela é bonita. Bonita. Ela é blogueira, né? Blogueira. Blogueira. Blogueira fitness. Ela mostrava seu dia a dia, mostrava receitas fitness, no entanto, gostava, tinha uma vida dupla, né? Parece que ela não tinha só uma vida de internet, mas também gostava do tráfico. Quer dizer, Vitor, que ela tinha uma vida fitness e traficava craque. Que é o pior que tem. Ei, o craque, a mulher, você vê, quem vê cara não vê o dia a dia, né? Não, tem que ver. Ó, você via, Vitor, ela toda roupa boa, né? As pernas da moleque da duas da minha, bonita, elegante. E ela traficando a droga mais safada que existe, que é o craque, viu? E ela tava traficando esse craque. E aí, que fim, levou ela, que foi traficando, que estava saindo de um estado pro outro. E aí, como é que foi? Otávio, ela tinha um destino como, né? Tinha um destino como parar. A polícia acabou prendendo ela nesse percurso lá na rodoviária mesmo, de Araguaína. O que se sabe até o momento é que com ela também foi apreendido um iPhone, que provavelmente ela usava pra fazer vídeos e stories nas suas redes sociais. E além disso, foi preso também o craque, né? Que já tirou de circulação, assim, evitando futuros assaltos ou até mesmo morte. Otávio, além dessas informações que eu trago, eu trago informação também aqui do Aurene 3 sobre um possível homem que tentou assaltar um comércio aqui na capital, lá na região sul da capital. No entanto, ao ele chegar pra tentar invadir o supermercado, os populares, as pessoas que estavam próximas ao local, acharam meio estranho o movimento e acabaram eles mesmos fazendo justiça com suas próprias mãos. A gente sabe que isso não é o jeito certo de se fazer, no entanto, o pessoal agiu pela emoção e não pela razão. É esse, Otávio, esses são alguns dos dias de notícias que aconteceu aqui no final de semana. Mas, ó, eu fiquei sabendo também dessa história, né? O cabo foi lá pra roubar, né? Tava armado e o povo não quis saber. Eu fiquei sabendo que se juntou todo mundo que tava lá no estabelecimento e Tomli peia, 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 peia. Foi cacete, meu amigo. Ó, e ele tava com maconha, viu, Vitor? É maconheirozinho safado, viu? Aí o pessoal se juntou e fez, ei, aqui maconheiro não se cria não. Vai pra lenha. Não se pode fazer justiça com as próprias mãos porque tinha arma. Ele estava armado. Poderia ter causado danos maiores naquela noite, mas o povo não quis saber, Vitor. O povo tá revoltado, né? O cabo se mata de trabalhar pra vir um cabo safado, maconheiro, pra poder tirar o seu bem. Isso aí é injusto, né, Vitor? É isso mesmo, Otávio. O pessoal agiu aí mais pela emoção do que pela razão, como eu falei mais cedo. Aí a polícia, ao chegar, viu que o rosto dele estava completamente desfigurado, né? Devido aos murros pontapé que ele recebeu. E a polícia levou ele para as devidas providências necessárias. Vitor, já que é sua estreia, vamos fazer o batismo da sua estreia com música nova, né? Temos lançamento. Você vai fazer a dancinha comigo aí, sentado mesmo, né? Pra este maconheiro que caiu a casa. The House Eiffel. É a frase para ele, viu, Vitor? The House Eiffel, que significa a casa caiu. A cunha, Matheus, música nova, lançamento para o maconheiro. Vai! Meu boy é maconheiro moça Ele é viciado moça Sabe a hora que tu vai sair, feito louca Quando sumiu o dinheiro da tua bolsa Maconha lá na boca foi buscar Me perdoar É sem pano Qual que é a da visita? Vai, não! Eu não vai, não! A casa caiu, Vitor! A casa caiu, Otávio! O homem foi preso! Bom dia pra você! Bom trabalho! Que Deus abençoe! E amanhã eu te espero aqui, direto da redação! Obrigado, Otávio! Até mais! É isso aí! Direto da redação!